Eu vou te dizer agora a única maneira de você resolver esse problema. Você conseguir fazer o controle do percebejo por castanho diretamente no solo. Da seguinte forma. Olá, meus amigos! Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje eu quero algo muito importante para dizer para vocês. Hoje nós vamos falar de uma praga de solo especial para esse momento agora que os produtores rurais estão passando. Aqui é o plantio da soja e do milho safra verão. O que vem a ser esse percebejo? Esse percebejo vai apresentar da seguinte forma. É uma espécie de reboleira na cultura. Por que que traz essa espécie de reboleira? Porque ele realmente suga através do seu aparelho sugador, suga o sistema radicular da cultura. E com isso a planta vai ficando cada vez mais deficiente de macros e micronutrientes. A planta realmente não desenvolve. Então demonstra ali reboleira, essa espécie de reboleira. No meio da lavoura, isso aí pode ter reboleira. Eu já vi reboleira até de 2, 3 hectares. Quando o ataque é muito severo. Quando o ataque não é muito severo, você vai observando a lavoura que não fica uniforme. É um espécie que cresce mais que os outros. Aí você vai verificar. É ataque do percevejo castanho. Então pessoal, eu estou aqui nesse vídeo aqui para me falar para vocês, através de minhas experiências de campo, em relação a essa praga e no controle dessa praga. Ela não é uma praga difícil de se controlar. O plantor rural sente mais dificuldade de controlar ela, principalmente quando acaba o residual do tratamento de semente. Então, mais que você faça um tratamento de semente com eficiência, ali no máximo uns 15 dias, 12 dias, dependendo das condições climáticas, esse tratamento de semente vai acabando o efeito ali da pós-rejaminação. E com isso você tem, em local que apresentar essa espécie de praga, você já tem que começar a fazer ali um controle já preventivo logo de imediato. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como você efetuar esse controle preventivo para o controle do percevejo de castanho, mesmo que seja uma praga de solo. O mais difícil para o produto rural é controlar a praga de solo depois que a planta esteja germinada. Então, ele sente muita dificuldade, muitas das vezes por falta de conhecimento, de experiência, ok? Então, eu vou estar trabalhando hoje, aqui nesse vídeo agora, mostrando para vocês que isso é possível, com o máximo até uma aplicação. Então, você conseguir ter um excelente resultado em cima desse estresse de praga. Eu vou estar te mostrando como você vai preparar a cauda, o que você vai usar, isso aí é muito importante, você preparar essa cauda quando você está picando, qual o volume de cauda que você vai desutilizar por hectare para você atingir o seu alvo, isso aí eu vou estar comentando. Por que eu vou estar te dizendo tudo isso? Porque no ano passado, eu tive clientes que teve problemas sérios com o percevejo de castanho. Quando eu cheguei até a lavoura deles, mesmo que fizemos um trabalho, fizemos um trabalho de recuperação da lavoura, mesmo assim, não conseguiu recuperar 100%, porque deixou passar de hora. E ele tinha me relatado que no ano anterior, na área de soja, onde teve o ataque do percevejo de castanho, ele produziu somente 12 sacas de soja por hectare. Então, por isso, eu estou aqui para te dizer e para você ficar atento, porque realmente é uma praga que te traz prejuízo, ela toma o lucro da sua lavoura mesmo. Se você não ficar atento à manifestação dessa espécie de praga, automaticamente você vai estar perdendo dinheiro. No ano passado, fizemos esse trabalho de recuperação nas áreas dele. A ONU, por exemplo, é um trabalho de recuperação, mesmo que já tinha a área que tinha passado do estágio, que já estava com 40 dias germinado, o qual eu tinha que ter entrado com a aplicação no máximo 20 dias após ter germinado a planta, a área que já tinha mais de 40 dias, nós conseguimos fechar essas áreas de soja com 76 sacas de soja por hectare. Aonde fizemos a aplicação antes, que era a soja mais nova, nós conseguimos fechar essa área, teve área que deu até 92 sacas de soja por hectare. É muito sério o que eu vou falar para vocês, você tem que ficar atento e fazer o trabalho preventivo após o término residual do tratamento de semente. Se você não fizer isso, você vai ter perda severa com essa praga de soja. Então, qual que é a principal coisa que nós vamos ter de focar aqui? Às vezes vai estar me perguntando, como que eu vou fazer o controle de uma espécie de praga que desça uma profundidade até de um metro e meio para baixo? Pessoal, é muito simples esse controle. É só você pegar e proteger aquilo que ela está se alimentando. Que se você estiver em busca de alimento, você só vai alimentar daquilo que te satisfaça. Se você não te satisfazer, você não vai conseguir se alimentar. É sem espécie de praga. Então, se ela for grudar no sistema reticular de determinada planta para se alimentar e o paladar não é viável para ela, ela não vai ficar, ela não vai suportar, ela não vai se alimentar. Então, você tem que usar aquilo como ferramenta que você tem para você chegar até a praga. E qual a ferramenta melhor que você tem? A planta, porque ela tem um sistema reticular lá em contato com a espécie de praga. Então, você pode utilizar essa planta como carreador para levar aquilo que você queira controlar a praga até a espécie de praga. Por isso que é importante você pensar da seguinte forma. Para mim, a única maneira que tem de me atingir o alvo é utilizando a própria cultura como arma. Utilizando ela como carreador para eu levar o inseticido até a espécie de praga. Como que eu vou fazer isso? Eu já vi produtores rurais, pessoal. Eu vi produtores rurais chegando a mim e falaram assim, ah, eu usei cloripirifós, 3,5 litros de cloripirifós por hectare, 4 litros de cloripirifós por hectare e fiz utilizando o volume de cauda de 400 litros de água por hectare. E não resolveu. Não vai resolver mesmo. E você só vai conseguir controlar essa espécie de praga. Não é em cima de volume de cauda e, além do mais, em cima de inseticida, que não é sistêmico. Então, você não vai ter um bom resultado. E você não vai conseguir atingir o alvo. Eu vou te dizer agora a única maneira de você resolver esse problema. Você conseguir fazer o controle do percevejo com castanho diretamente no solo. Da seguinte forma, você vai trabalhar com um pequeno volume de cauda por hectare. Trabalhar no máximo 70 litros de água por hectare. Se você estiver usando parruda, estiver usando pulverizador de arraste, procurar trabalhar no máximo 70 litros de água por hectare. Com aplicação de avião, você trabalhar com 10 litros, 20 litros normal, você vai ter um excelente resultado também. Então, como você fazer esse controle? Primeiro, o segredo está no momento do preparo da cauda. Preparo de cauda. Então, você trabalhar com o pH da água bem corrigido. Um pH que esteja aí no inseticida. Um pH em torno aí de 5, 5,5. No máximo 6. Você vai ter o maior poder de absorção daquilo que você está aplicando. Procurar os momentos do dia por qual a planta esteja com o estômago aberto. Que para isso tem que estar na presença de luz, tá? Então, você tem que fazer a aplicação durante o dia e não à noite. Vai estar utilizando o produto sistêmico e utilizando a planta como carreador para levar até esse produto, até o sistema radicular dela. E lá no sistema radicular, onde se encontra o perceber de castanha. E para isso, para você ter sucesso nessa aplicação, você tem que procurar as horas do dia por qual a planta apresenta o estômago dela aberto. Ou seja, isso só vai ocorrer na presença de luz e durante o dia. Agora, eu vou te dizer como você vai preparar essa calda e o que você vai estar utilizando no preparo dessa calda para você ter um excelente resultado. Então, nós vamos estar utilizando o produto sistêmico. Produto sistêmico. Primeiro, eu vou corrigir o pH da água. Colocar o pH entre 5,5. No máximo, precisa de 5,5. Se possível, em 5,5. Corrigir o pH dessa água. Após corrigir o pH da água, eu vou estar utilizando um produto chamado Knockdown. Então, esse produto, ele é a base de óleos naturais, produtos naturais. Então, ele tem óleo de ninho, é um óleo de stromela, andirova, aspirinose, óleo de delimoneno, mais óleo de oleovera. Nesse produto, tem extrato de alho. Então, ele é um produto sistêmico. Eu vou estar associado, associando esse produto sistêmico junto com o singular. O singular é o fritomil. É o principativo fritomil, singular. Utilizando um produto sistêmico, a base de extrato de óleos vegetais, junto com o singular. Vou utilizar a quantidade de Knockdown de 350 ml por hectare, mais 100 ml por hectare de singular. Colocar junto e fazer a aplicação. Então, eu vou estar utilizando todos esses produtos que eu falei para vocês. São produtos sistêmicos. Então, ele vai ter uma ação de imediata no controle do percevejo. Aí, você me pergunta, vai matar todos os percevejos que estão no solo? Não. Porque o objetivo não é eliminar todas as pragas de solo. Isso aí é impossível. Mas sim fazer um controle, o qual a planta vai continuar desenvolvendo. O perceveio de castanha não vai conseguir ficar no sistema radicular dela. Então, ele não vai utilizar essa planta como fonte de alimento. E com isso, ela vai desenvolver. Você não vai conseguir eliminar o percevejo de castanha, mas você faz um controle o qual a sua planta desenvolve. Você vai conseguir a produzir bem. Não vai te trazer prejuízo naquilo que você está plantando. E você vai ter excelente resultado no momento da colheita, tendo esse controle. Basta você fazer uma única aplicação após o termo aí do residual do tratamento de semente. Você vai ter um excelente resultado. E todos os anos, você vai fazer essa aplicação novamente. Então, os produtos é o Knockdown. Você vai fazer a aplicação com o Knockdown junto ao singular. Então, se fizer esses dois produtos juntos, eu tenho certeza que você não vai ter problema com o PCV de castanha. Que vai conseguir controlar e não vai te trazer prejuízo. Então, Nome, se você quiser saber algo a mais sobre esses dois produtos. Como você conseguir encontrar esses dois produtos. Aqui na descrição desse vídeo tem o número de telefone. É só você pegar e entrar aqui na descrição. Que eu vou estar te direcionando aí como você vai conseguir estar adquirindo esses produtos aí tranquilamente. É só você pegar e utilizar com o que eu falo. Com certeza, já fiz várias aplicações. Já peguei, acompanhei vários produtos rurais. Essa aplicação que eu estou falando para você vai pôr dinheiro no seu bolso. Porque não controla, não é somente o PCV de castanha. Vai controlar várias outras pragas de sol. Se você gostou do vídeo, você passa por algum amigo seu. Deixa seus comentários. Que eu estou aí procurando trazer mais conteúdo para você. Conteúdo que vai estar te ajudando aí você a desenvolver a sua lavoura. E você ganhar cada vez mais dinheiro. Então, é algo simples. Você consegue controlar o PCV de castanha. Um detalhe importante. Não é volume de cauda que faz controlar ele. É usar o que? A técnica e a inteligência. Volume de cauda, você pode jogar 500 litros para o hectare. E ele vai continuar lá do mesmo jeito. Então, você simplesmente tem que fazer uma espécie de brindagem na sua cultura. E aí você vai ter um excelente resultado. Ok? Até mais. Tchau.